Olá, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim falar para vocês que vou abrir um novo quadro no meu canal. Eu pretendo fazer um quadro que vai se chamar Papo de Mãe, onde nós vamos comentar, onde nós vamos falar abertamente sobre vários assuntos em relação à criação dos nossos filhos, saúde, pubertade e tudo mais. E para isso, eu gostaria muito da ajuda de vocês. Eu gostaria que vocês interagissem bastante comigo, que vocês me mandassem mais assuntos, títulos para os vídeos que eu vou fazer. Porque, às vezes, esse universo das nossas crianças é muito grande, é muito vasto, mas, às vezes, a gente fica com uma duvidazinha ali, uma duvidazinha aqui. Eu interagindo com vocês, vocês comigo, a gente pode ir trocando as nossas experiências e, assim, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, não é? No Papo de Mãe de hoje, é o primeiro Papo de Mãe que eu vou fazer, é um Vida 18, é um vídeo especial, né, para mim, porque eu estou abrindo esse quadro agora e estou pensando em fazer vídeos desse tipo agora. Então, se você gostar do vídeo, já vai dando joinha aí para mim, para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então, o assunto de hoje, eu venho falar sobre um assunto bem polêmico, muitas mães têm muita vergonha de comentar sobre isso, mas é um assunto que afeta a maioria dos menininhos, tá? Hoje eu vou falar com as mamães de meninos, que é um assunto que deixa a gente um pouquinho meio assim, para comentar, para conversar, às vezes o pediatra não fala, mas que, se faz necessário, a gente entender um pouquinho do assunto. Hoje eu vou falar sobre a fimose e sobre a importância da gente cuidar bem dos nossos bebês em relação a esse assunto. O que que acontece? A maioria dos bebezinhos, quando nascem, os menininhos, eles nascem com uma espécie de uma pelezinha em cima da cabecinha do pintinho deles, né, uma membrana. E essa membrana, ela cobre a glande, que é a cabecinha do pipi do bebê, e aquilo, com o passar dos anos, se você não percebe, vai deixando aquilo se estender por um longo tempo, com o passar dos anos, por volta de 4, 5 anos, a criança vai começar a sentir dor, aquilo pode vir a agravar, né, a situação. Seu filho vai ter que passar por uma cirurgia que, muitas vezes, podia ser evitada na fase de bebê. Somente quando as mães perguntam, os pediatras vão, examinam, veem se o bebê tem a fimose ou não, e explicam que aquela membranazinha, com o tempo, conforme você for fazendo massagem no pipi do bebê, durante o banho, ali com a aguinha morna, for puxando levemente, gente, suavemente, a pelezinha do pintinho do bebê para trás, com o tempo, aquela membrana vai soltando, e a cabecinha do pintinho do bebê vai saindo, normalmente. Fica uma pelezinha que impede que a cabecinha do pipi saia, então aquilo acaba machucando muito a criança. Com o passar dos tempos, aquilo ali fica mais difícil de quebrar aquela membraninha, digamos assim, e somente com anestesia mesmo e uma cirurgia para poder resolver esse assunto. Eu tenho três filhos, uma menina e dois meninos, e assim, eu nunca procurei ver, saber se o Matheus tinha esse problema de fimose, nunca procurei saber, e o Matheus agora, ele está com seis anos, e infelizmente, quando ele estava por volta de quatro anos, aconteceu um agravamento da fimose dele, eu e o meu marido éramos leigos no assunto, porque ele tem duas outras filhas, duas meninas de um outro casamento, menina não tem tanto problema nessa parte, nas outras tem. E como era o primeiro menininho dele, ele também não se atentou a isso. E eu, mesmo sendo mãe, assim, já tinha tido a Celina, mesmo assim, não era o primeiro menino, então eu não me atentei. Não perguntei nada para o pediatra, não me informei com ninguém, e deixei passar. Quando o Matheus fez quatro anos de idade, ele começou a reclamar muito de dor no pintinho, e a gente não sabia o que era aquilo, levava no médico, mas o médico não falava nada, falava, ah, é uma infecçãozinha urinária. Passava um remedinho bobo lá, ele tomava e melhorava, assim, entre aspas, né? Um belo dia, o meu filho acordou com a cabecinha do pintinho, parece um pirulito de tão grande, sabe? Totalmente grande, inchado, ele não conseguia colocar nem a cuequinha, ele não conseguia pôr por cima. E ele chorava muito, e quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperada, já pensei logo besteira, né? Uma doença ruim, né? Pensei logo uma bobagem, porque você nunca viu aquilo. E de repente você vê o seu filho numa situação que você fala, que é isso, né? Você fica desesperada. E o meu marido olhou assim, não entendeu nada, porque foi da noite para o dia, né? Ele foi dormir bem, e quando ele acordou, ele acordou com a cabecinha do pênis enorme. Enorme, gente, parece um pirulito aquilo mesmo. Não sei se infeccionou, não sei se ele tentou puxar para trás e sentiu alguma coisa incomodando e tentou puxar a pelezinha para trás e acabou acontecendo aquilo. Eu não entendi nada. E quando nós levamos ele no médico, ele não conseguia nem fechar as pernas, né? De tão grande que estava aquilo. E incomodava muito, nem roupa ele conseguia colocar. Eu lembro que meu marido colocou uma fraldinha de pano por cima, colocou ele no carro e levou uns shortinhos bem larquinhos, para quando ele entrasse no médico, colocar os shortinhos, porque ele não estava conseguindo colocar roupa. E aí o médico foi e puxou na hora aquilo ali, mesmo inchado, sabe? Sem perguntar, sem nada, ele puxou. E aquilo acabou cortando, rompendo, machucou bastante ele. E, assim, o susto passou, assim, depois de algumas horas, porque ele me disse que tinha sido o agravamento da fumose, né? E nada mais que aquilo. Passou uma pomadinha. A pomadinha, se não me engano, é a Dinogen, se não me engano. Vou ouvir direitinho. Quando eu for editar o vídeo, eu coloco o nome certinho, mas, se não me engano, é a Dinogen. É uma pomada pequenininha. Ela tem embalagenzinha vermelha e branca. E ele pediu pra sempre estar passando ali, quando ele fosse tomar banho, secar direito e não passar. Melhorou. Agora, já no Vinícius, o Vinícius tem um aninho e quatro meses. E agora, durante o banho, eu sempre faço uma massagenzinha ali na região. Quando ele tá na aguinha morninha, ele ainda toma banho dentro da banheirinha. E vou puxando devagarzinho, levemente, gente, pra trás. Por quê? Porque com o tempo aquilo ali acaba rompendo. Quando você percebe, a cabecinha já tá saindo normal, né? Então, ele vai rompendo com o tempo. É um assunto estranho, assim, entre aspas, né? O jeito da gente falar é um assunto meio estranho, é um assunto que as mães ficam meio envergonhadas, mas é muito importante, gente. Isso que aconteceu com o Matheus foi um descuido meu, porque eu não sabia nada sobre o assunto. Se não acontecesse isso com quatro anos de idade, ele ia vir sofrer na adolescência ou até na fase adulta. Porque quando o homem está ali na fase já da vida íntima dele, aquela fimose também vai incomodar e vai acabar trazendo muitas dores de cabeça pra pessoa, né? No caso, criança, bebê, adulto. Então, tem que cuidar, gente. Isso não é, assim, tão simples, né? É um assunto que a gente tem que se informar, sim. Pergunta pro seu pediatra se o seu bebê tem fimose. Ele vai examinar, ele vai ver direitinho, ele vai falar pra você como é a massagem que você tem que fazer, como você proceder durante o banho e as comadinhas que você pode estar passando ali pra ajudar na remoção daquela membrana. Mas o importante é que você se oriente quanto a isso. Você vá buscar informações pra que o seu filho não precise sofrer uma cirurgia daqui a uns dias, daqui a uns anos, né? E passar por um transtorno ainda maior. Sem contar que a criança, quando ela já tem uma certa idade, ela fica com mais vergonha, né? Das coisas, né? Dos assuntos, assim. E é constrangedor pra própria criança, né? Então, pergunte pro seu pediatra, peça que ele examine o seu bebê, faça a massagem, sim. Se informe com outras mães, tire todas as suas dúvidas e tente de uma forma, assim, amena, né? Sem muita preocupação, resolver o assunto, tá? Só não deixa passar, porque é um assunto que é sério e que a gente tem que resolver, né? Que se não é a mãe cuidar do seu filho, o filho sozinho não vai cuidar, né? Não vai saber cuidar. Então, gente, esse foi o primeiro Papo de Mãe. É um vídeo bem curtinho, só pra falar mesmo da massagem, né? Pra você conseguir tirar a membraninha ali da glândula do bebê. Somente pra passar informações pra gente poder juntas, né? Pra gente poder se informar melhor numa consulta de pediatria pro nosso filho e não deixar isso virar um agravante na vida deles, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, por favor, clica em gostei, dá um like pra mim pra ajudar na divulgação do canal e pra eu me inspirar a vir fazer mais Papos de Mães, assim, desse tipo, que tem muita informação que a gente precisa e muitas vezes a gente não sabe onde buscar. Então, se você tem algum assunto legal em relação à criança, sabe? Primeira menstruação, puberdade, qualquer coisa que for em relação aos filhos que você acha que você precisa desabafar com alguém que precisa buscar informação, deixa aqui nos comentários. Eu não sei de tudo, gente, é óbvio que não. Eu não sou especialista em nada, mas o que eu souber das minhas experiências eu posso passar pra vocês e o que vocês souberem também na experiência de vocês vocês podem passar pra mim e juntas a gente vai aprendendo e ensinando também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, um beijo enorme, não esquece de se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos, um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!